O Brasil tem 12 milhões e 700 mil jovens que nem estudam e nem trabalham. É a geração nem-nem, nem um nem outro. É, o IBGE garante que a situação financeira das famílias e do país atrapalha. Mas especialistas dizem que há boa dose de manha estimulada pelos pais. O Richard é o oposto do neném, aquele jovem que nem trabalha e nem estuda. Ele trabalha e estuda muito. Na verdade eu vindo para fazer um extra, para alcançar um objetivo que é de levar uma qualidade de vida para a minha família. Porque eu trabalho da 7 a 7, eu sou técnico em refrigeração de ar-condicionado e faço também serviço de pintura. E estuda? E estuda à noite ainda. Goiás tem 320 mil jovens com idade entre 15 e 29 anos que nem estão na escola nem no trabalho. No Brasil são quase 13 milhões nessa situação. Para o IBGE, a condição socioeconômica do país tem muito a ver com isso. Estamos falando de jovens que no mercado de trabalho estão inclusive entre os desalentados, que sequer procuram trabalho. E que em razão da situação econômica acabam ficando também por mais tempo na dependência de seus pais ali. Acabam não tendo condições financeiras de morarem sozinhos e se sustentarem com os resultados do seu próprio trabalho. Para essa psicóloga especialista em carreiras profissionais, os jovens de hoje são tratados com pouco estímulo e pouca cobrança também. A sensação que me dá no acompanhar de carreiras, ao estar com empreendedores, ao acompanhar pessoas no mercado de trabalho, é que elas estão mais soltas na vida, digamos assim. A mão da educação ficou mais leve, vamos acolher mais e cobrar menos. E talvez isso esteja se refletindo agora nesses nenéns. A Rosimeira acredita que a melhor maneira de começar uma nova vida é começando. O que acontece muito com o jovem que está fora do mercado é que ele não quer começar pelo começo. Ele já quer começar lá numa função de destaque. A gente só vai para a função de destaque depois que a gente já sabe fazer a base. Então é isso, ele precisa começar a se lançar, ele tem que falar para as pessoas que ele quer trabalhar, ele tem que procurar trabalho.